DJ Xaropim não é foda, é muito foda Ampara de caô, Xaropim só quer só chota Cê tá devagar, pra não se machucar Em cima da piroca, ela engravidou Teu filho não é só meu, é casinho de outro É casinho de outro, porque todo mundo te cobriu Aí o DJ Xaropim falou pra ela, ele na voz tinha duas, tinha três, tinha um monte E o DJ olhou pra ela também e falou bem sério Aí Xaropim, só vou cober essa cachorra Aí toma, toma, toma safadinha É muito bom seu cara, essa buceta apertadinha Aí toma, toma, toma safadinha A gente me apirar, tá entrando na bocetinha Mas toma, 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 toma safadinha A gente me apirar, tá entrando na bocetinha Na vez de botar a piroca, vou dar uma língua, 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 língua Passa o cuspidor, pra deixar ela molhadinha Minha boceta apertadinha, 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 apertadinha Só em mim, deixa uma olhada Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, essa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, vai sentir minha pirata entrando na bocetinha DJ Xaropim não é foda É muito foda Ampara de caô Xaropim só quer só solta Canta devagar, canalta e mágica Em cima da piroca Ela engravidou Eu viro na sua ame É com a gente um, é com a gente outro Porque todo mundo se ocorreu A DJ Xaropim falou pra ela E na voz tinha duas Tinha três E o mote E o DJ olhou pra ela também Falou bem sério Ae Xaropim Vamos conversar com a churra Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, essa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha A gente minha pirata entrando na bocetinha Toma, 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 toma safadinha A gente minha pirata entrando na bocetinha Na vez de botar a piroca Vou dar uma língua, 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 línguadinha Passa o cuspidor Pra deixar ela molhadinha Minha buceta apertadinha Apertadinha, apertadinha Apertadinha, apertadinha Chora e me deixa molhada Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, essa buceta apertadinha Toma, toma safadinha A gente minha pirata entrando na bocetinha Tchau, 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 tchau